E um levantamento feito a pedido da produção do SBT Interior, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo mostrou aumento de mais de 40% nas apreensões de visitantes que tentam entrar com drogas ou celulares nos presídios paulistas. Dentro de chinelos, no meio da comida e até em roupas íntimas. São muitas as técnicas utilizadas pelos visitantes para entrar em presídios do estado de São Paulo com materiais não permitidos. Drogas e aparelhos celulares são os itens mais encontrados no momento da fiscalização. Nós podemos negar que aqui em São Paulo nós temos um crime organizado, uma facção criminosa, que já é uma facção, uma máfia, e que ela tenta de toda forma adentrar. A gente sabe que um aparelho celular dentro do presídio vai ter mais crime de fora. As apreensões são contabilizadas semanalmente e ocorrem com mais frequência nos fins de semana. A maioria dos materiais apreendidos é identificada no momento em que o visitante passa pelo detector de metal e pelo scanner, aparelho que examina o corpo inteiro. Com esses dois equipamentos, os policiais conseguem identificar até os objetos mais escondidos. A tecnologia implementada pela SAP, que é uma constante, sempre buscando novas tecnologias para tentar ao máximo inibir a entrada de ilícitos na unidade. E o treinamento dos policiais penais, que a todo momento é sempre feito treinamentos e reciclagens para que melhore a qualidade da revista. Em 2023, houve um aumento significativo no número de apreensões de visitantes tentando entrar com drogas em penitenciárias do estado de São Paulo. Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária, o trabalho dos policiais penais justifica o aumento. Em 2022, foram apreendidas mais de mil porções de drogas e em 2023 foram cerca de 1.600. Já os celulares tiveram uma leve queda de apreensões. Foram pouco mais de 100 aparelhos em 2022 contra 46 no ano seguinte. Somando os itens, o aumento nas apreensões em um ano foi de 42%. No interior de São Paulo, o destaque também fica para a apreensão de drogas. Na região de São José do Rio Preto, em 2022, foram 12. Em 2023, 31. Um aumento de 158%. Já na região de Arassatuba, foram 43 porções de drogas apreendidas em 2022 e 77 no ano passado. Um aumento de 79%. Já na região de Presidente Prudente, foram 96 casos de apreensões de drogas no ano passado contra 64 em 2022. Um aumento de 50%. As autoridades ressaltam que todos os presídios do Estado contam com aparelhos de alta sensibilidade. que permitem a vistoria para melhorar o combate aos crimes nas penitenciárias.